É, as ondas, mano, tipo, nós somos como se fosse um barco no meio do oceano, tá ligado? Aí vem as ondas, que são nossos problemas, são nossos obstáculos, elas tentam nos derrubar, tá ligado? Só que aí, mano, você tem que ter a firmeza, segurar com o braço forte pra canoa não virar, tá ligado? Porque senão, filho, já era, se você se render seus problemas, deixar que as ondas te afoguem, mano. Então, tipo, eu vi essa barco de papéis como inspiração pra isso, mano. Somos barco de papéis, somos frágeis, tá ligado? Tomando um gole de café pela manhã, acordado pela água fria do chuveiro As nuvens lá fora me dizem pra ficar dentro de casa Vou fazer o contrário, mas agradeço o conselho Ser grato até pelo que não tem é a marcha Por isso conquistamos o que temos Se nos falta fé, medo teremos Esperar o destino é ter uma canoa e não usar os remos Então me diz, porque mesmo com tudo você ainda não é feliz Se mantenha firme Pra que ventanias não arranquem tua raiz Alguém igual você não tem O mar é liberdade ou somos reféns? Dormido de sermos iguais a ontem Só seja você, dedos nos apontam, espero que nos errem Temos o que temos Navegando em barcos de papéis sem remos Voamos mais alto E chegamos além do que vemos Temos o que temos Navegando em barcos de papéis sem remos Voamos mais alto E chegamos além do que vemos Derrubamos muros, não somos tijolos que os erguem Mesmo com pouca chance de vitória não se entregue Seus machucados ainda doem Não neguem, somos jardins Pra ter flores é preciso que regue Regando os nossos jardins A nossa essência e o essencial está em falta Desvendamos os nossos mistérios Mas já se perguntou por que só as fases ruins estão em pauta Não vemos as nossas conquistas Prendemos a vista Medo de arriscar Não desista Apenas insista Eles torcem pela queda Você tem potencial Só você que não acredita Só você que não acredita, mano O impossível é só questão de visão, tá ligado? Você torna impossível Nada além, nada mais Temos o que temos Navegando em barcos de papéis sem remos Voamos mais alto E chegamos além do que vemos Temos o que temos Navegando em barcos de papéis sem remos Voamos mais alto E chegamos além do que vemos Temos o que temos Navegando em barcos de papéis sem remos Voamos mais alto E chegamos além do que vemos Temos o que temos Temos o que temos Obrigado.